Um dos colares mais lindos desse mundo! Menina legal! Como você chama? Loyane. Olha o colar que você comprou. Lindo! Lindo! Igual a minha tatua. O que você achou? Eu gostei, eu gostei. Eu gosto muito dessa foto. Não, é filme. E o dela de sereia? Ah, ela é uma sereia. Que menina legal! Meu assistente! Colar legal! Dona menina, porra, que eu sou! Amares que vão com colares! Sou desumido! Vem, 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 vem! Que colar lindo, Nicole! Que vergonha! Lindo, lindo! Comprei, amei! Ficou amei do mundo! Ah, você é muito legal! Um mais lindo que o outro! Ah, eu amei vocês! Daniela! Ah, ela é ele! Daniele? Daniele! Daniele! Que terele legal! Vem, 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 vem! Gostou? Gostou, sim! Esse é o Pix para o gnomo! Que menina legal! Muito obrigada! Olha o colar dela! Valeu! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Qual? Aê, pessoal! É gosto! 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 Como é que é? Eu vou estar gordo! Gordo! Eu vou tentar achar uma coca pra você! Que menina legal! Uma flor de lótus! Vem, 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 vem! E o Pix é o maridão! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 홀로!